Seja muito bem-vindo a mais um review, e hoje nós vamos continuar a série deste livro aqui, que é o LIT, um guia cristão para leitura de livros. Nós vamos entrar hoje no capítulo 9, que fala sobre literatura de ficção. Acho que você já sabe que eu gosto muito disso, então fica junto comigo aqui até o final desse vídeo. Deixa eu começar lembrando que nós estamos numa série sobre este livro, e que você pode voltar aqui, ir na nossa playlist e assistir todos os outros oito vídeos anteriores que nós já temos aqui de cada capítulo do LIT. Eles estão muito bons, gente. Se você gosta de ler e é um cristão, você vai gostar muito do livro, que a gente recomenda demais, e também nos vídeos que nós estamos gravando aqui. Então, dito isso, vamos entrar no capítulo 9, que tem como título LITERATURA É VIDA, Aproveitando os Benefícios da Literatura de Ficção. O Tony Reid já falou um pouquinho disso em outro capítulo anterior, mas agora ele vai se aprofundar mais e tentar ser mais prático sobre as ficções. Se você me conhece e sabe que eu gosto muito de ficções, nós temos vídeos aqui no review sobre ficções, não cristãs, que nos ajudam a entender várias coisas, ou só que são boas ficções, porque eu quero que você aprenda a ler boas ficções, e nós vamos explicar aqui um pouco o porquê, com a ajuda do Tony Reid. Eu quero começar com uma citação que ele faz do Leland Reichen, que é outro autor que eu gosto muito, tem alguns livros dele aí em português já, e ele aqui na página 144 cita o Reichen para dizer o seguinte, A literatura, e ele está falando de ficção, é uma forma de descoberta, percepção, intensificação, expressão, interpretação, criatividade, beleza e compreensão. Estas são atividades e qualidades que enobrecem. Para um cristão, elas podem glorificar a Deus, um dom de Deus para a raça humana, a ser aceito com entusiasmo. Então, para eles, a literatura ficcional significa tudo isso aqui, todas essas qualidades, e por meio dessas qualidades, isso pode glorificar a Deus, e é algo para ser aproveitado por nós, e eu concordo demais, logicamente, com isso. E o Tony Reid vai dar alguns motivos para isso. Ele vai focar aqui nas experiências humanas, no como as ficções nos ajudam a entender mais as experiências humanas, e isso, logicamente, nos leva a entender mais sobre nós mesmos, sobre a nossa necessidade de Deus, e sobre como Deus está tratando conosco, com nossos cristãos. Então, o primeiro ponto dele aqui, ele tem quatro motivos, é o seguinte, A literatura ficcional pode nos ajudar a explorar experiências humanas abstratas. Então, perceba aqui o que ele está dizendo. Há experiências que não são muito palpáveis a nós, que a gente não consegue visualizar, que talvez fuja um pouco do nosso dia a dia, da nossa percepção, da nossa cultura, e essas coisas abstratas, elas ganham, né, um algo mais concreto por meio das ficções. A gente consegue visualizar, os autores conseguem trazer pra gente essas coisas abstratas por meio daquela história que ele criou. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu li recentemente o livro Androides Sonham com Ouvias Elétricas, do Philip Jake, que é o famoso Blade Runner, que deu origem ao filme Blade Runner. E ali, nós somos imersos numa discussão sobre o que é ser um ser humano. O que é que difere ser humano do que não é ser humano. Isso é uma realidade que nós não vivemos muito, porque nós olhamos hoje à nossa volta e nós sabemos o que é um ser humano. O ser humano é algo que não tem nada igual no mundo. Você olha pra um animal, você sabe que ele não é um ser humano. Você olha pra um computador e sabe que ele não é um ser humano. Pegue o robô mais avançado que nós temos hoje e ele é bem diferente de um ser humano. Então essas discussões são meio abstratas pra nós. Essa questão é muito abstrata. Mas, na história criada por Philip Jake, nós temos Androides que são muito parecidos com humanos. E que já é muito difícil identificar quem são os Androides, quem são os seres humanos. Então essa questão, essa questão abstrata, essa experiência abstrata, é colocar adiante dos nossos olhos por meio da ficção e a gente passa a entender um pouco mais dessa discussão. Isso é muito importante pra nós. Segundo, a literatura ficcional pode aprofundar a nossa apreciação pela experiência humana concreta. Então, por um lado, nós temos uma visualização melhor de experiências abstratas. Por outro, nós valorizamos ou entendemos mais experiências concretas. Experiências que nós entendemos, que estão perto de nós, mas que às vezes nós não damos tanta importância. Ou que às vezes nós não entendemos muito bem. Deixa eu dar outro exemplo muito básico. Se você pegar o Senhor dos Anéis, você vai ver que ali há um contexto muito grande de amizade. Seja na Sociedade do Anel, seja entre Aragorn, Guilherme e Légolas, seja entre Frodo e Sam. Você vai ver a amizade sendo valorizada, sendo colocada em prática. E isso nos dá um senso de uma experiência concreta, que nós já temos, já conhecemos. Mas o Senhor dos Anéis está nos ensinando a valorizar. Entenda um pouco mais do que é a amizade. Veja as qualidades da amizade. Valorize isso. Experimente mais isso. E nós somos colocados nessa experiência por meio das ficções. Na Bíblia, a gente vai ter tanto as experiências que parecem abstratas, por isso que a Bíblia usa muito narrativas, e também nós vamos ter as experiências que nos parecem mais concretas. Que as narrativas bíblicas nos ajudam a entender essas coisas. E que as ficções podem nos ajudar muito a entender algumas coisas abstratas e concretas da Bíblia também. O terceiro ponto é o seguinte. A literatura ficcional expande o nosso escopo de experiências. Então, há algumas experiências que nós não vamos viver. Ou que nós não vamos viver agora. Mas que nós vivemos por meio das ficções. Porque nós nos imergimos ali na história, nos personagens, ficamos dentro daquilo, e sentimos emoções dentro de ficções. Sentimos algumas coisas. Eu lembro que quando eu leio Eu Sou a Lenda, eu fiquei mal quando a situação do personagem do Persegui o Paulo, do Robert Levy, eu ia sendo descrita. E eu me via nisso. E quando eu acabei o livro, eu fiquei assim, pensativo, com um sentimento ali de tristeza, e também de, meu Deus, que coisa legal. E eu me senti naquela história que eu nunca viveria. Que eu nunca vou viver, eu acho. Muito provavelmente. Algo parecido. E aquilo expande a minha experiência. E, inclusive, expande a minha experiência para que eu entenda as experiências que eu vivo. E isso é muito interessante das ficções. E o quarto ponto dele é A literatura ficcional proporciona a apreciação da beleza e da criatividade. Né, gente? Quem lê Tolkien sabe o que é isso aqui. Você consegue olhar para o mundo criado de Tolkien, até para o mundo criado de Lewis também, em ações originárias, e você vê a beleza que ele criou. E a gente, então, é levado por meio dessa beleza à beleza do Criador. Damos glórias a Deus por isso. S. Lewis fala muito disso, sobre as ficções. Então é uma espécie de lente que nos ajuda a enxergar a beleza de Deus e a glória de Deus, tá? Eu vou encerrar esse vídeo com um ponto muito interessante que o Tony Rainn coloca aqui. Ele tem mais outros ao longo do capítulo. Eu recomendo que você leia, né? Que você tenha o Litchie aí, que é um excelente livro. Mas ele vai colocar um ponto aqui de cuidado. Não leia mal as ficções. E ele diz o seguinte, ler mal a ficção é quando você lê para que a ficção forme a sua cosmovisão. Não faça isso. O que ele vai propor é que você leia a ficção para que ela aponte, valorize e ajude a você entender melhor a cosmovisão cristã. O papel principal de formador da nossa cosmovisão é as escrituras. Então leia a ficção só para que ela ajude com a cosmovisão cristã, apontando para ela, abrindo a mente para experiências e para outros pontos que podem ajudar a formar essa cosmovisão. É assim que você lê bem uma literatura como cristão. Então é isso. Esse é o Litchie, um guia cristão para a leitura de livros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta com a gente aí, dá o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal para ajudar o livro a alcançar mais pessoas. E eu espero que as suas leituras sejam abençoadas, edificantes e que você leia a ficção para a glória de Deus. Te vejo nos próximos vídeos. Valeu!